Sentir a presença do Espírito Santo, vamos aleluia! Livro de Jó, capítulo de número 42 Jó 42 Verso de número 2, que diz assim Jó 42, verso de número 2, que diz assim Pensei eu que tudo podes E nenhum dos teus pensamentos ou planos podem ser impedidos Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Grande é a presença de Deus nesta manhã em nosso Deus Foi convidado e já está presente Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Irmãos, antes de eu vir pra cá eu tinha uma palavra Mas de repente o Senhor ficou choro Jó, Jó E eu falei, Senhor, o que é que tu tem pra nós nesta manhã? E quando nós bem sabemos, se nós formos no capítulo 1, 2 Nós vemos, aleluia, uma conversa entre Deus e o adversário E esta semana eu meditando um pouco mais sobre isso Eu vi, não era que Satanás apresentava a Jó, Deus não Mas Deus apresentava a Satanás a vida de Jó E eu fiquei, Senhor, é um mistério esse negócio Muitas pessoas às vezes confundam, dizem que Satanás não é de um mal Deus fala para Satanás Tem visto, tem observado o meu ser pujado Homem íntrico, reto, temente E que se desvia do mal Aleluia E eu fiquei pensando Será que naquele momento Satanás não estava apresentando algumas vidas a Deus E falando, olha aí Deus, olha aí Deus que se disseram O que ele está fazendo Olha aquela que se disseram O que ele está fazendo Mas Deus imediatamente falou Ele pode estar errando Ele não pode estar errando Mas Jó não está errando Jó não está pecando Aí eu fiquei pensando, irmão Como é que será que o diáconis apresenta diante de Deus? E será que é que Deus tem falado de mim e de você? Porque de Jó Deus falou que ele era prevente Que ele era íntegro E que ele era reto E que ele ainda se desviava do mal Agora Satanás Vendo a excelência da vida de Jó Ele fala assim também Ele tem dinheiro Ele tem uma família bem sucedida Ele tem saúde Toca em tudo que ele tem Para ver se ele não vai te negar Querido, mas Deus me conhece Deus te conhece Conhece a minha estrutura Também a tua estrutura Sabe que eu posso suportar O que você pode suportar E se você está passando por provação segura Deus tem o melhor para a tua vida Olha só a maior Agora Porque o que acontece na minha e na tua vida Não é vontade perfeita Mas é vontade permissiva Deus ele permite Porque ele sabe Ele vai suportar Vai suportar E no final Deus tem vitória Para mim Para a tua vida Agora Satanás Com permissão de Deus Troca nos pés Irmãos Qual é o homem que é a mulher Que tem dinheiro e perde tudo Já não começa a dar uma escorregada E já não começa a dar uma murmurada Eu estou desempregado A minha dispensa está vazia Eu não tenho que dar para o meu filho Para a minha filha Como é que eu vou pagar a conta Mas salvo de número 125 Diz Que os que confiam no Senhor São os que confiam no Senhor Que é o que apara Mas permanece para sempre Ei Assim é fácil Ainda sem dinheiro Mas em minha família A família tem que estar com ele Ele vai procurar o que? Que é verdade Quem não tem dinheiro Mas tem família Consegue viver Porque a família entende Compreende Agora Satanás Pede pra quê? Troca na família E como eu costumo dizer Quando praticou Nesta palavra Ninguém um dia Vai no cortejo Para enterrar Neste filho Enterrar não é difícil Nós também Mas 10 Ninguém vai fazer Enterra os seus 10 filhos Aleluia Irmãos Não muito distante Nós temos visto e ouvido Uma grande calamidade Que aconteceu em nosso meio Não cabe a nós julgar Não cabe a nós querer entender Vai estar nós Com a igreja Somente chorar Mas a mulher Perdi o marido Tem dois filhos presos Não deve estar sendo Nada fácil Para essa mulher Agora O adversário Não satisfeito Porque é um homem Sem dinheiro Um homem sem família Mas quando ele tem saúde Ele sabe Que ele pode confiar Porque ele vai ter força Para vir à igreja Ele vai ter força Para subir o monte Ele vai ter saúde Para ir para a vigília Agora você imagina O homem doente O homem inferno A vida é x Que era um tubóris Maligno Vamos esquecer Para o dia de hoje Era um câncer maligno E ainda assim O homem consegue louvar O que me te anima louva A ele a glória A ele a glória A ele a glória A ele a glória Deus tem saúde Ele ainda consegue adorar E vem dizer O nome do Senhor Sabe por quê? Ele sabia Em quem ele acreditava Porque eu sei Em quem tenho crido Porque o meu redentor Ao seu tempo Se levantará Ao meu favor A ele a glória Vamos correr 42 2 Bem sei eu Que tudo pode E que nenhum dos seus pensamentos E planos Podem ser impedidos Porque eu que sei Que pensamentos Que tenho sobre vós Pensamentos de paz E não de mal Para o Estado Ao fim Que esperais Salmo 40 Espera com paciência Amor Senhor Porque o meu redentor O teu redentor Ele vive reina E para todos Se levantará Ao meu O teu favor E nos dará vitória Não desce De seguir Em prosseguir Em buscar o céu Porque o nosso redentor Nos garante a vitória As palmas Podem E o Senhor Aplausos 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 Aplausos